Hoje a nossa aula vai ser sobre a lei de Planck, da radiação térmica, da cavidade. Então vamos direto para a aula. Ops, onde é que está? Aqui. Bom, antes de falar da lei de Planck, não, de Planck, P-L-A, né? Planck. Antes de falar da lei de Planck, vamos falar de radiança espectral, né? Embora a gente já tenha falado de densidade de energia de radiação, né? Mas a radiança espectral é uma grandeza que é usada para descrever a distribuição espectral da radiação térmica, tá? A uma determinada temperatura T. Então ela fornece, esta grandeza fornece a energia que é irradiada por unidade de ar e unidade de tempo, né? Então é a densidade de energia que a gente vem trabalhando. Dentro de um intervalo de frequência entre Ni e Ni mais Deni, né? Então, dentro de um intervalo de frequência aqui específico. Então esse resultado aqui, ele mostra a radiança espectral para um corpo que é aquecido. Eu acho que é tungstênio esse material, eu esqueci de colocar aqui qual material que é. Mas este é um gráfico que está lá no livro do Eisberg. Se vocês estão estudando o livro do Eisberg, vocês vão deparar com esse gráfico aqui de um material que é aquecido a diferença de temperaturas, né? E medido a radiança espectral desse corpo, ou seja, a energia irradiada por unidade de área e de tempo, né? Em função da frequência dessa radiação que é radiada. Então aqui mostra a frequência, né? Variando de zero até seis, né? Vezes 10 elevado a 14 hertz. E aqui em cima mostra o espectro, né? De frequência, né? O intervalo do espectro infravermelho. Desse intervalo aqui é a luz visível, né? Então quando a frequência atinge aqui um pouco acima de quatro, você começa a enxergar a radiação que é emitida por esse corpo, né? Até um limite aqui um pouco menor que seis. E acima de seis já é ultravioleta. Bom, o que a gente pode observar deste resultado experimental? Então esse resultado experimental mostra o seguinte. Que a radiança espectral, ela aumenta, né? A densidade de energia aumenta com a frequência, né? Até um determinado limite e depois vai diminuindo à medida que a frequência aumenta. Bom, esse pico de radiança máxima aqui, ele é deslocado para a direita, né? Ele tem um blue shift que a gente chama, né? Blue shift é um deslocamento para o azul. Então ele tem um deslocamento, um blue shift, o pico máximo de radiação, ele tem um blue shift à medida que a temperatura aumenta. Então, quando passa de mil Kelvin para mil e quinhentos Kelvin, né? A radiança espectral atinge aproximadamente um aqui. Eu esqueci de colocar um dado de energia, tá? Bom, o que eu estou mostrando aqui é o comportamento qualitativo da radiança espectral, tá? Então quando passa para dois mil Kelvin, olha o salto que dá, né? Um salto bem grande, né? Acima de, próximo de três aqui. Então, o que esse gráfico mostra, à medida que a frequência aumenta e a temperatura aumenta também, o pico de radiação espectral se desloca para a direita. Então, este aqui é um resultado obtido por meio de experiência, é um resultado experimental. Bom, então aqui vamos pegar essa curva aqui que está em mil e quinhentos, né? Então, está aqui a unidade da radiança espectral. Está multiplicado aqui, está multiplicado por 10 a menos 17, é joule por metro cúbico hertz, né? Ou seja, é energia por unidade de área por unidade de tempo, né? Então, nota-se que o resultado experimental, né? Descreve aqui a radiança espectral de um corpo que é aquecido a uma temperatura de 1.500 Kelvin, e o que acontece com o aumento da frequência. E a teoria clássica, né? Descrita na época por... Pela lei de Heilig-Dins, né? Que a gente escreveu na aula passada. Ela tinha um deslocamento a partir de uma determinada frequência, né? Ela não descrevia o comportamento que era observado experimentalmente. Então, a gente viu que aplicou toda a teoria clássica, calculando a radiação espectral, fez todas aquelas contas, né? Nas duas últimas aulas, para chegar a um resultado que não descreve o comportamento que se observa na natureza. Então, esse resultado aqui ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta, né? E a teoria clássica não descreve, né? O comportamento da radiação, né? Para altas frequências. E isso gerou um desconforto muito grande, né? Para a comunidade científica na época. Então, qual foi a teoria clássica, né? Que foi usada para descrever esse resultado teórico aqui, que está representado em linha tracejada. Então, a gente partiu da lei de deslocamento de Viennes, né? Professor, a radiança espectral, então, é a densidade de energia, só que numa área, por unidade de tempo? Ela mede a quantidade de energia que é emitida por um corpo, energia térmica, por unidade de área e por unidade de tempo. Ok? Dentro de um intervalo de frequência, tá? Ok. Então, a gente obteve da lei de deslocamento de Viennes, né? A seguinte relação, né? Que a densidade de energia, que é a função da frequência da temperatura, igual a ni ao cubo, vezes a função de distribuição. E a gente mostrou que essa função de distribuição expressa em termos de Viennes, era dada pelo quê? Pela constante C, de normalização, né? Multiplicado por menos beta ni dividido pela temperatura. E qual que era a validade para essa função de distribuição de Viennes? Então, essa função de distribuição de Viennes era válido para o limite em que a razão ni sobre t era muito maior do que 1. Tendia para um valor muito grande. Na aula passada, a gente obteve a função de distribuição proposta por Heilig-Dins. Então, a gente obteve que esta função de distribuição proposta por Heilig-Dins era dada pelo valor 8π C ao cubo multiplicado por KB dividido por ni sobre t. E a validade da da função de distribuição proposta por Heilig-Dins era para para a razão ni sobre t muito menor do que 1. Ou seja, não tinha uma teoria que descrevesse todo o espectro de distribuição até então, né? Enquanto que a primeira proposta por Vien só era válido, né? Num limite em que a razão ni sobre t era muito grande o que foi proposto por Heilig-Dins cobria só uma razão uma um 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 espectro de frequência no qual a razão ni sobre t era muito menor do que 1 ou seja, para baixas frequências, né? Nessa região aqui. Então, aqui Heilig-Dins escrevia muito bem enquanto que aqui né? Ou a função de distribuição de Vien cobria muito bem. Mas para um intermediário de frequência aqui a gente não tinha uma teoria né? Que pudesse descrever este comportamento aqui. Então, aí está bem a catástrofe do ultravioleta. Bom, como que isso foi solucionado né? Em 1900 né? A Planck né? Ele estabelece a sua teoria da gravidade né? Então, em 1900 a gente tem aí a lei de Planck para a radiação. Como é que Planck definiu a sua teoria? Primeiro, ele considerou a hipótese de uma violação da lei da repartição da energia. Então, de acordo com os resultados teóricos que a gente obteve do que que a gente teve até então né? Então, de acordo com os resultados teóricos nós tínhamos que a densidade de energia tendia para a energia térmica né? KBT para a ni tendendo a zero né? Ou seja para as baixas frequências E para a frequência alta uma discrepância né? Então, a densidade de energia tendendo a zero para a frequência tendendo para o infinito. bom, esta relação aqui era o que foi obtido né? Com esses resultados se a a densidade de energia tendia para KBT com a frequência tendendo a zero e a densidade de energia tendendo a zero para a frequência tendendo para o infinito. Bom, qual foi a proposta de Planck? O Planck ele propôs uma nova função a partir da interpolação né? Dos casos anteriores né? Da proposta de Vien e da proposta de Heilig-Dins né? E essa proposta essa nova formulação do Planck introduziu a noção do que a gente chama hoje de quântum de energia né? então o que o Planck fez opa propôs uma nova função a partir da interpolação dos casos anteriores alguma dúvida? Então a proposta de Planck foi o seguinte que a função de distribuição espectral f de ni t ou se dada pelo seguinte pelo seguinte valor bom lembrando que pra Vien era c multiplicado pela exponencial de menos beta ni dividido por t e Heilig-Dins era 8pi sobre c ao cubo kb dividido por ni sobre t pra Planck a função distribuição era dada pelo seguinte valor 8pi a letra hoje tá difícil viu sobre c ao cubo kb vezes beta de 1 sobre e beta ni sobre tau menos 1 ok muito bem daí a gente pode né definir que a função a partir da função distribuição né a gente pode obter a densidade de energia né então a densidade de energia né a partir do deslocamento de Vien é ni ao cubo de f vezes a função distribuição então substituindo aqui a proposta de Planck a gente vai ter que a densidade de energia uma função da frequência da temperatura 8pi vezes h dividido por c dividido por c dividido por c ao cubo multiplicado né por ni ao cubo a frequência ao cubo e de hni dividido por kbt menos 1 bom aqui a gente define né o seguinte bom o que mudou né da definição da função distribuição para cálculo da densidade de energia a gente usou esta relação né frequência ao cubo multiplicado pela densidade de energia né então só multiplicou a frequência aqui e escreveu algumas constantes aqui de forma diferente tá a gente define aqui beta vezes a constante de Boltzmann kb como sendo a constante h tá então o beta aqui vai ser h sobre kb tá então aqui essa razão vai ficar hni sobre kbt menos 1 e aqui no lugar de kb beta vai ser a constante h agora quem é essa constante h essa constante foi introduzida por Planck né interpolando a função de distribuição proposta por Vien com a função de distribuição proposta por Heile-Guin então hoje a gente conhece essa constante como constante de Planck já ouviram falar da constante de Planck sim professor professor então Planck ele porque como uma equação era pra ni sobre t muito menor do que 1 e a outra equação era pra ni sobre t muito maior do que 1 o Planck ele fez o papel de escrever em todo o espaço não tendo esses limites como é que é porque a equação eu não sei qual é qual mas a do Heile-Guin e a do Vien você tem a função de distribuição de Heile proposta por Vien e a função de distribuição proposta por Heile-Guin uma é pra ni sobre t muito maior do que 1 e outra é pra ni sobre t muito menor do que 1 exato elas tinham validades nos extremos do espectro né então elas só conseguiam ser aplicadas nos extremos exato essa nova que a gente achou é pra todo espaço? então o que que o Planck fez? ele fez uma interpolação entre essas duas soluções da função de distribuição e introduziu uma constante H na função de distribuição tá e aí ele consegue descrever a função de distribuição em todo o espectro entendi muito bem então agora falta né a gente tem que calcular aí a a a densidade de energia tá então daí a densidade de energia total da radiação né do corpo negro como é que a gente calcula? já mostrei pra vocês já né densidade é densidade de energia eu lembro mas o colega falou que sim então eu confio nele a gente calculou quando tava calculando a a a densidade de energia de uma cavidade tá tá se não me engano foi na aula 2 na aula 3 essa aqui é a aula 5 né então foi na aula 3 né então a densidade de energia como função da temperatura é igual a integral de zero até infinito né da densidade de energia com função da frequência temperatura dni ok bom essa densidade de energia a gente acabou de definir aqui né proposta por é proposta por por Planck tá por simplicidade vamos definir aqui que hni dividido por kbt seja x tá então hni sobre kbt é o termo que aparece aqui o argumento dessa função exponencial então fazendo x igual hni sobre kbt então dx vai ser igual h sobre kbt dni e daqui eu tiro que dni vai ser igual a kbt dividido por h dx entenderam? a a substituição que eu fiz aqui é só invertir tá definir esse termo aqui como x então a diferencial de x vai ser esta constante dividida pela diferencial de nhi escrevendo pra dni eu escrevo é defino dni em termos de dx tá então vamos fazer essa mudança de variável e escrever essa função aqui da seguinte forma que nhi de t vai ser integral de zero infinito né vezes u de t que é 8pi h sobre c ao cubo eu vou repetir toda a função aqui antes de fazer a substituição multiplicado por nhi ao cubo dividido por e elevado hni dividido por k bt menos 1 né então u a função da densidade né em função de nhi t é esse termo aqui multiplicado agora por dni muito bem eu posso tirar esse termo aqui da esse termo eu posso tirar aqui da da integral de tal forma que fica 8pi vezes h dividido por c ao cubo vezes bom tem o nhi ao cubo aqui né como eu vou trocar de variável o nhi né isolando o nhi aqui vai ficar kbt dividido por h vezes x tá então o nhi aqui está elevado ao cubo então todo esse termo aqui também vai ser elevado ao cubo e sai fora da integral porque são constantes né então fica kbt dividido por h ao cubo vezes a integral de zero até infinito né x ao cubo dividido por e né esse argumento da exponencial é o que a gente chamou de x menos 1 multiplicado por dn e dn é esse termo aqui né tinha que ter tirado da integral não tirei vou colocar aqui kbt dividido por h vezes dx então mi de t vai ser igual ao que kbt vezes kbt dá kbt a quarta né vou colocar aqui 8pi sobre c ao cubo esse h que está aqui eu vou cancelar com esse h que está aqui então fica kbt ao cubo vezes kbt dá kbt a quarta tá certo pessoal tá certo pode ir dividido por h cortado ao cubo né este h cortado aqui tá elevado ao cubo da integral de zero ao infinito de x ao cubo sobre e elevado a x menos 1 dx muito bem isto aqui eu posso escrever da seguinte forma o de t é igual a 8pi 8pi kb ao cubo a quarta potência na verdade dividido por c ao cubo h ao cubo da integral de zero ao infinito faltou o t faltou o t né então vamos escrever assim x ao cubo e elevado a x menos 1 dx né então como o nosso amigo falou aí faltou o t vamos colocar o t aqui ó vezes t a quarta então essa esse resultado obtido por Planck é um resultado que a gente já havia falado sobre ele antes né ele mostra o seguinte que o u é proporcional a quarta potência da temperatura né lembra que a gente mostrou que u é igual a alfa t a quarta esta exatamente esta fórmula né é a fórmula que a gente descreveu como sendo a fórmula de Steppen e que alguns anos depois Boltmann né usando a equação de radiação e as duas leis da termodinâmica mostrou que realmente a densidade de energia era proporcional à quarta potência da temperatura e Planck também através da sua teoria mostra que a densidade de energia é proporcional à quarta potência da temperatura né então a fórmula de Steppen né é a proposta de Planck né ela é está de acordo né com a fórmula de Steppen muito bem alguma dúvida Planck conseguiu mostrar que a densidade de energia ao longo de todo o espectro é isso e ela respeita a fórmula de Steppen é isso exato estava de acordo com a fórmula de Steppen e qual a diferença dessa densidade de energia que o senhor calculou agora para a última as coisas vamos ver bom na verdade é essa energia total tá a diferença é que esta energia aqui ela é uma energia dentro de um intervalo de frequência né a gente considera esse cálculo considerando o intervalo de frequência entre Ni e Ni mais Ni e esta aqui é a energia total tá bom é pra obter esse resultado o Planck ele introduziu o postulado né e esse postulado não é só não só era novo né como o Planck ele em suas palavras né ele disse que era um ato de desespero pra resolver o problema da catástrofe do ultravioleta e esses resultados obtidos por Planck não só era novo como também discordava do que era dos conceitos né que até então eram inabalados né porque já estava muito bem estabelecido na mecânica clássica e explicava uma grande quantidade de fenômenos que a sociedade científica à época já conhecia tudo relacionado com a física clássica né então eu vou transcrever aqui o postulado de Planck né de acordo com que o placo as próprias palavras do Planck né então do livro do material texto que eu deixei pra pra vocês né vamos colocar aqui o que que o Planck disse a Samba bora então nas palavras de Planck ele diz o seguinte se a energia for considerada como uma grandeza que pode ser ilimitadamente divisível então a distribuição pode ser feita é de número infinito de modos né então ele está falando aqui que a distribuição de energia é um espectro contínuo né então e você pode fazer a divisão dessa energia de uma forma infinitamente infinitas vezes né indefinidamente você pode dividir a energia de radiação do corpo ao contrário dessa ideia né nós ao contrário e este é o ponto mais importante do cálculo né o mais importante da ideia do Planck consideramos que a energia como uma grandeza composta do número bem determinado de partes iguais finitas e para isso usaremos constante de natureza né h igual a 5,5 vezes 10 elevado a menos 27 ergs vezes segundo né é o valor da constante que ele calculou à época então muito bem o que ele está dizendo é o seguinte que a energia ela pode ser emitida ou absorvida em quantidades bem definidas de h de uma constante h e não como era pensado antes né como sendo uma grandeza ilimitadamente divisível vocês estão entendendo vamos pensar a energia como sendo a moeda real você pode dividir o real em um número indefinidamente de vezes ou seja você pode ter qualquer unidade do real qual que é a unidade básica do real a unidade elementar da moeda real eu não entendi professor eu também não entendi a pergunta você só pode trocar dinheiro no real em unidades inteiras de que centavos de um centavo um centavo não é verdade então é o mesmo que eu disser que você só pode né considerar a energia como sendo uma grandeza composta de um número bem determinado de partes finitas e iguais é a mesma coisa do real você só pode considerar qualquer valor montante em real e uma quantidade bem definida de partes de um centavo você não tem uma unidade menor do que um centavo e para a energia essa unidade é a constante de Planck então ele está dizendo que a energia é uma grandeza composta por um número bem determinado de partes iguais finitas e para definir isso ele usou a constante H e chamou constante da natureza entenderam agora mas professor essa constante aí ela só só é significativa quando a gente vai para uma escala atômica né muito bem é a gente vai chegar nisso por enquanto nós temos uma pergunta sim não mas a sua pergunta foi muito importante fundamental essa constante ela é válida numa escala atômica sim só na escala atômica né ela é válida quando a energia é quantizada o que ele está dizendo que um corpo ele só pode emitir e absorver radiação né em quantidades bem determinadas e essas quantidades é determinada por essa constante né hoje né esse postulado ele pode ser entendido dessa seguinte forma a cidade física cuja coordenada efetua oscilações harmônicas simples isto é que seja a função senoidal do tempo somente pode ter energia total e satisfaça a relação E igual a NH onde Ni é a frequência de oscilação e H é 6,67 e 3 vezes 10 elevado a menos 27 é erg segundo tá que é a unidade então a constante de Planck é a energia vezes tempo tá ou seja qualquer partícula que executa né oscilações harmônicas tem a sua energia quantizada em um número inteiro do produto H vezes Ni então H vezes Ni é a frequência tá qual a unidade de frequência desculpa H vezes Ni é energia tá qual que é a unidade de energia é a unidade de frequência frequência é 1 sobre segundo e a constante de Planck é energia vezes segundo então quando você multiplica a constante pela frequência o que você tem é a energia professor oi o senhor falou aí sobre a quantização matematicamente certo mas e fisicamente ela tem algum significado tem é o que eu nunca soube o que que é isso o que que é a constante de Planck não professor o que seria quantizar uma coisa tá quantizar significa essa coisa né ela é só pode ser trocada em unidades discretas sim aí essas unidades discretas aí são por exemplo vamos pensar em termos de energia os cementeiros exato vamos pensar em termos de energia o que significa dizer que a energia é discreta o que você entende de energia hoje né você conheceu energia a partir de uma energia chamada energia de movimento energia cinética né não é isso sim o que que é a energia cinética então a energia cinética é igual o que meio de mv² mv² muito bem então ele depende do que da velocidade m é uma constante então você tem um corpo de massa m e esse corpo ele pode ter a velocidade variando de zero até indefinidamente né como que essa velocidade varia ela varia de forma contínua de tal forma que a energia que está associada a essa velocidade pode ter qualquer valor pode assumir qualquer valor certo certo agora vamos olhar para outro tipo de energia né como está sendo definida aqui então é as oscilações harmônicas simples somente pode ter energia total que satisfaça a relação e igual a nhmi isso implica que a energia desses sistemas não pode ser contínua como descrita aqui e sim discreta então você vai ter energia para n igual a 1 você vai ter uma energia para n igual a 2 você vai ter outra energia para n igual a 3 e assim sucessivamente você não vai ter energia entre esses intervalos aqui como você tem na distribuição contínua de uma energia clássica sim sim ok então o sistema só vai poder emitir ou absorver energia em espectro discreto bem definido pela constante de plano então o número inteiro dessas unidades entendeu? o sistema que o senhor diz são as partículas né? os sistemas quânticos as partículas quânticas só vão poder absorver e emitir energia a partir dessa taxa bem definida nesse caso que a gente está estudando a gente está estudando o que? não é espectro de radiação do corpo negro? sim então as energias dessas radiações elas só podem ser elas só podem ser emitidas ou absorvidas essas radiações dentro de espectros bem discretos de energia então é essa proposta que o Planck né? é sugeriu em 1900 né? e que é vai totalmente contrário às ideias clássicas que eram bem estabelecidas na época né? então ele começa dizendo o seguinte se for considerada como grandeza que pode ser ilimitadamente divisível né? como eu mostrei aqui então a redistribuição pode ser feita de um número infinito de modos né? então você pode redistribuir energia de uma forma infinita de modos eu quero fazer um rosto e um chapéu no balão dá pra fazer? tem que começar a ter que colar me ajuda depois? te ajuda minha mãe disse que eu não vou terminar com isso chave de ouro você pede pra professora mandar o slide e depois da aula de papai eu te ajudo não não é o slide é pra eu terminar minha aula com chave de ouro tá bom papai assim que eu terminar minha aula eu te ajudo pode ser? tá bom tá vamos lá pessoal desculpa onde eu parei? vou estar falando cada ano vai precisar de uma energia eu acho me ajudem galera é isso aí mesmo professor a proposta de Planck ela vai contrário às ideias clássicas que eram estabelecidas na época até o final do século 19 então ele diz ao contrário da ideia da distribuição indefinida dos modos de energia e esse é um ponto mais importante do cálculo de Planck cálculo não cálculo opa professor a energia ela só tem essa configuração aí porque foi foi verificado empiricamente óbvio eles teorizaram e depois comprovaram isso por meio de experimento né bom como é que Planck respondendo sua pergunta né como é que Planck chegou nessa hipótese ele juntou ele juntou a teoria a a a a função de distribuição proposta por Vien e a função de distribuição proposta por Heiling e Jeans ok e chegou na sua própria função de distribuição que é uma interpolação das duas é das das duas funções de distribuição além disso ele introduziu a constante H né que é uma constante que ele chamou de constante natureza e estipulou que a energia ela só pode ser trocada né emitida ou absorvida né é por quantidades estabelecidas por essa constante então ele considera que a energia como uma grandeza composta por um número bem determinado de partes iguais finitas que nem um real se você tem um real você tem uma quantidade bem determinada de partes iguais e finitas de quantos centavos de um centavo né quantos centavos você precisa para juntar um real você precisa de cem centavos não é entende então a ideia é mais ou menos essa que a energia dos espectros de emissão e absorção né são grandezas compostas por números bem determinados de partes iguais finitas né e para isso ele usou a constante H para determinar essas partes iguais e finitas dúvidas? não não muito bem agora a gente vai ver como é que o Planck é usou né é esse postulado ao caso da radiação tá essa constante de Planck ele né como o próprio Planck definiu a época né como sendo ele definiu como sendo um ato de desespero então a gente vai aplicar o postulado de Planck no caso da radiação tá você já fizeram mecânica estatística não né não 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 ainda não bom então para isso a gente vai considerar né que a radiação ela é composta ela é basicamente definida por uma radiação eletromagnética né e que as ondas eletromagnéticas elas possuem coordenada no sentido né admitido aí no postulado de Planck né que descreve as ou seja que as energias estão relacionadas com as amplitudes né de oscilação dessas ondas tá então a radiação nesse sentido ela é uma entidade que vamos aplicar o postulado de Planck e para isso determinar a energia né como que a energia ela se distribui nos graus de liberdade dessa radiação tá então a gente vai partir da distribuição de Boltman e a distribuição de Boltman né vocês vão ver em mais ênfase na disciplina de mecânica estatística né tá e aqui a gente vai só definir como que é a distribuição de Boltman para um sistema em equilíbrio para a temperatura T bom a função de distribuição de Boltman tá é definida pela seguinte função de probabilidade tá a função de distribuição da energia é dada pela razão da exponencial de e elevado a menos a energia dividido por KBT KBT é uma energia térmica né e aqui é a energia da radiação dividido pela soma em E menos E sobre KBT tá essa soma aqui é em I e aqui também eu tenho um índice muito bem então a partir daí a energia média de cada modo normal de vibração isso aqui é uma distribuição de probabilidade tá pessoal então a energia média ela é definida da seguinte forma essa energia média por modo tá de vibração então ela é a soma sobre todas as a energia né da energia multiplicado pela função de distribuição e aqui a energia a energia de cada modo de acordo como é definido né o postulado de Planck é um número inteiro de N H ni é um número inteiro de H ni né ou seja N multiplicado por H ni ok ok bom então a gente pode calcular a energia média de cada modo normal né levando em consideração que o E é um número inteiro de H ni e que P de ômega é a distribuição proposta por Boltzmann né de forma que esta energia média vai ser igual a soma a colocar assim a a soma de em E de E só que E aqui é N H ni então fica N H ni multiplicado né por P né e P é o que é menos E elevado a menos E sobre KBT e o E aqui o que que é N H ni então fica N H ni dividido pela soma né aqui de E de menos é Y né então aqui vai ficar N N H ni dividido por KBT dividido por KBT tá certo? bom essa relação aqui da energia ela vem do postulado de Planck tá certo pessoal? tá ok pessoal tá ok só tô aceitando né pelo visto pra nós aceitar essa função de probabilidade aí por enquanto é mas vocês vão definir ela certinho lá em em mecânica estatística tá? vocês vão entender o que que é uma função de distribuição e o que que é um ensemble canônico microcanônico o que que é uma função de partição né então esses termos eles não são objetivo da nossa disciplina né então a gente só tá usando essa função de distribuição que é uma função de distribuição da mecânica estatística pra calcular a energia média de cada modo normal de vibração muito bem qual que é o problema agora? o problema agora se dá no cálculo dessas somas tá? ah essa soma aqui é sobre todo o valor de n tá? então o que a gente tem que fazer agora é calcular as somas o próximo passo então o cálculo das somas a primeira soma que a gente vai calcular é essa soma aqui do denominador né então essa soma em n de n opa deixa eu ver é a soma do numerador primeiro é a soma do numerador tá então a n h ni de e elevado a menos n h ni sobre kbt muito bem como que eu posso escrever essa soma? bom aqui nós vamos usar a definição de beta beta é 1 dividido por kbt tá? então aparece o beta aqui então vai ser n h ni vezes beta tá? então h ni n h ni é energia né então é energia vezes o beta bom essa soma ela pode ser escrita da seguinte forma como aqui você tem uma função exponencial né quando a gente deriva função exponencial o que que acontece? eu tenho a função exponencial vezes o argumento dela né então e elevado a x né a derivada de e elevado a x né é e elevado a x dx certo? então posso reescrever esta soma da seguinte forma como sendo a derivada em relação a kbt da soma de e elevado na verdade tem um menos aqui né porque tem um menos aqui nesse exponencial é menos n h ni sobre kbt certo? então ó essa derivada vai toar aqui dentro da exponencial e aí eu vou derivar né essa exponencial a derivada exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do argumento né então dx aqui então dx aqui vai eu vou derivar em função em relação a kbt então a derivada em relação a kbt vai me retornar menos n h ni que é esse termo que está aqui tá o menos h ni da derivada aqui com o menos que está aqui na frente torna-se esse termo positivo entenderam pessoal? ou usando kbt né igual a 1 sobre kbt igual a beta né isso implica o seguinte que eu vou ter a somatória em n de n vou chamar epsilon zero o h ni tá de e elevado a menos n 1 sobre kbt é o que eu chamo de beta e o h ni é o que eu chamo de epsilon zero então aqui ó além de beta sendo 1 sobre kbt a gente usou também epsilon zero igual h ni certo? ou epsilon zero né no caso aqui a gente usou n igual a 1 né pra definir epsilon zero né então ou seja epsilon zero é igual a epsilon pra n igual a 1 né a gente usou epsilon aqui igual a n h ni então epsilon zero é epsilon pra n igual a 1 entenderam essa relação que a gente obteve aqui pessoal? eu entendi na verdade isso aqui vai ser igual a isso né mas pro senhor por que que o senhor derivou aí por quê? oi? por que que o senhor derivou essa função aí por quê? pra tirar a soma pra tirar a soma não pra tirar porque o somatório ainda continua né é o somatório continua na verdade não é a soma que eu tô tirando é é só a forma de escrever esse termo aqui né eu poderia escrever direto aqui não ia ter diferença nenhuma na verdade ainda tá faltando a derivada aqui né deixa eu ver não tá certo na verdade esse termo aqui é igual a derivada em relação a beta de da soma em n de e elevado a menos n beta epsilon zero ok na verdade eu derivei pra suprimir esse essa constante aqui que tá multiplicando o exponencial tá porque agora eu tenho uma progressão uma série de potência aqui ok e essa série de potência aqui mas professor já que isso daí é uma constante por que que não joga joga pra fora aí da da somatório a única constante aqui é o epsilon zero e esse senhor acabou como é que você expande esse aqui eu sei que em séries mas agora qual é mais fácil exponencial esse termo aqui porque você tem um n aqui e um n aqui entendeu certo certo e aqui você só tem um termo dependente do n então vamos expandir esse termo aqui que é o mesmo que expandir esse vezes esse então pra não levar o produto né nos termos aqui de expansão vamos expandir só o termo né e levar em consideração que é o que eu vou ter na verdade é a derivada dessa expansão então a série de a progressão geométrica né a gente vai ter que a soma em n variando de zero até infinito de e elevado a n beta epsilon zero vai ser igual a quantos pra n igual a zero isso aqui vai dar um pra n igual a um isso aqui vai dar e elevado a beta epsilon zero pra n igual a dois isso vai dar e elevado a dois beta epsilon zero né tem um menos aqui pessoal aqui é menos né o próximo termo vai ser e elevado a menos 3 beta epsilon zero né e assim sucessivamente entenderam e isso aqui na verdade o que que é a gente já usou nesta em aulas passadas né o que isto define uma progressão geométrica né a gente usou quando essa progressão geométrica deixa eu lembrar é quando a gente fez o cálculo da a gente não fez isso lá na imitância e absortância isso mesmo isso a gente chamou de série de potência geométrica é uma série geométrica né chamamos de série geométrica bom então isso aqui é uma série geométrica e a gente definiu essa série da seguinte forma 1 sobre 1 menos x é igual a soma de x elevado a n né que é igual a 1 mais x mais x ao quadrado mais né a gente usou essa série será que dá para usar essa progressão aqui é a mesma deixa eu ver só que no nosso caso aí o x é o que o x é o próprio exponencial né bom na nossa no nosso caso a soma de e elevado a x a menos x né vai ser igual a 1 de 1 menos e elevado a menos x tá também é uma progressão geométrica tá bom só que aqui a gente vai fazer o seguinte ó ah se eu multiplicar em cima e embaixo por e elevado a x 1 menos e elevado a x multiplicado aqui é menos x né multiplicado por e elevado a x e elevado a x isso aqui vai ser e elevado a x de e elevado a x menos e elevado a menos x multiplicado por e elevado a x tá então isso aqui vai ficar e elevado a x de sobre e elevado a x e esse termo aqui vai dar 1 então menos 1 ok vamos usar estas relações de tal forma que a gente obtém que a soma de n variando de 0 a infinito de e elevado menos n beta y 0 tá isso aqui vai ser igual né usando esta relação a e elevado a beta y 0 menos 1 de e elevado a beta y 0 ou seja com esta progressão geométrica o que a gente fez a gente eliminou a dependência com n ok então esta é a soma no denominador como fica a soma no numerador no numerador gente a gente vai ter o que a gente tem aqui o n y 0 né de e elevado a tá então a gente chamou h ni de y 0 né como definido aqui então o numerador a gente tem vamos voltar é a soma em n y 0 notem o seguinte ó como aqui a soma em energia né e a energia é n h ni e n h ni é a unidade básica que é o y 0 então essa soma em vez de ser em y vai se tornar uma soma em n então vai ser uma soma em n de n y 0 então uma soma em n n y 0 multiplicado pela exponencial de n multiplicado pela exponencial de menos n menos n y 0 dividido por kbt mais 1 sobre kbt é o que a gente chamou de beta né então vai dar beta bom a gente já viu que a gente pode chamar essa soma como sendo menos a derivada em relação a beta da soma de e menos n beta y 0 e isso vai dar menos derivada em relação a beta né e esse termo aqui né é o que a gente tem aqui essa soma é de n variando de zero infinito né então vamos substituir por esse termo aqui então vai dar a derivada de e elevado a beta zero beta epsilon zero de e elevado a beta epsilon zero menos 1 agora eu tenho que calcular essa derivada né porque eu estou derivando em relação a beta quando eu faço essa derivada a gente vai obter vou deixar para vocês que são craques em fazer derivada a gente vai obter que isso é igual a e elevado a beta epsilon zero menos 1 elevado ao quadrado né quando eu derivo aqui o argumento né quando eu derivo aqui dentro né vai sair um epsilon zero para cá isso aqui também vai sair um epsilon zero para cá então isso aqui vai dar um epsilon zero de e elevado a beta epsilon zero então essa é a derivada desse termo tá então note bom vamos colocar separado então a soma em n de n epsilon zero e menos n epsilon zero beta vai ser igual a e elevado a beta epsilon zero menos 1 ao quadrado epsilon zero de e elevado a beta epsilon zero esta é a soma do numerador e esta é a soma do denominador né então a densidade de energia aqui a gente fez o cálculo dessa soma no numerador e a soma do denominador tá mostramos isso aqui bom agora é só substituir né esse termo e esse termo aqui na densidade de energia e a densidade de energia vai ser então esse termo aqui epsilon zero e de beta epsilon zero dividido por e elevado a beta epsilon zero menos 1 dividido por e elevado a beta epsilon zero sobre e beta bom aqui tem ao quadrado né pessoal epsilon zero menos 1 né que é esse termo aqui do denominador bom a gente logo vê aqui que esse termo se cancela com esse e esse termo aqui se cancela com o quadrado e o que sobra aqui epsilon zero de e elevado a beta epsilon zero menos 1 opa de tal forma que a densidade de energia que a gente obtém vai ser o que que é o epsilon zero o epsilon zero é a hni né a energia dividido por beta epsilon zero né epsilon zero mais uma vez é a hni dividido por beta é beta é 1 sobre kbt né kbt menos 1 então quando a gente aplica a teoria de Planck para calcular a densidade de energia da radiação a gente obtém essa relação eu vou deixar para vocês plotarem esse resultado para vocês em função da frequência tá para uma determinada temperatura para finalizar se a gente compara esse resultado obtido por Planck né com um resultado clássico a gente pode agora chamar esse resultado obtido por Planck como sendo um resultado quântico bom só reescrevendo aqui a função distribuição o valor médio da energia vai ser então o seguinte é hni eu vou multiplicar e dividir por kbt aqui tá para expressar essa função só em termos de kbt então vai ficar o seguinte hni dividido por kbt dividido por e elevado a ni sobre kbt h nisso sobre kbt menos 1 e aqui multiplicado por kbt por que que eu faço escrevo dessa forma para comparar né o resultado obtido por Planck com a lei clássica né comparando com a lei clássica a gente pode escrever que a o valor médio da energia proposto por Planck é igual um gama multiplicado pelo valor médio de energia clássico onde esse gama tem a nossa função hni dividido por kbt dividido por e elevado a hni dividido por kbt menos 1 tá este fator é o chamado fator de equipartição então aqui a gente tem uma comparação clássica com o resultado quântico proposto por Planck né então é então como é que a gente faz agora para calcular a densidade de energia isso aqui a gente calculou o valor médio da energia né então a densidade de energia a gente faz é multiplicando essa energia média pelo número de graus de liberdade dentro do intervalo de frequência então a densidade de energia u de ni t então é calculado fazendo a seguinte relação então dentro de um intervalo de frequência né ni mais dni né então essa energia dentro de um intervalo de frequência nada mais é né que o valor médio que a gente calculou multiplicado a pelo número de modos como que a gente chamou o número de modos de n né n ou foi o z chamar n de ni tá que a gente na aula passada a gente calculou esse número de modos de vibração de ni então esse termo aqui a gente calculou na aula passada né mostrou como é que faz esse cálculo tá isso aqui vai dar o valor médio da energia que a gente tem aqui né n de ni a gente também calculou na aula passada isso aqui é 8 pi a ni ao quadrado sobre c ao cubo tá obtido na aula passada vezes o valor médio da energia que a gente obteve agora h ni sobre k bt dividido por e elevado h ni sobre k bt menos 1 vezes k bt né que é esse termo aqui d ni o que a gente tem que fazer a gente tem que integrar aí para saber qual que é a densidade de energia integrando se a gente integra em d ni a integral de ni ao quadrado d ni vai dar quantos ni ao cubo sobre 3 ni ao cubo sobre 3 isso isso então vocês vão ver integrando que isso aí resulta na lei de deslocamento de vim qual que é a lei de deslocamento de vim a lei de deslocamento de vim define que a densidade de energia é a frequência ao cubo multiplicado pela função de distribuição então quando vocês integrarem aqui você tem ni ao quadrado d ni vai dar ni ao cubo a gente vai obter que a função de distribuição f de ni t vai ser 8 pi sobre c ao cubo estou terminando tá pessoal já sei que o tempo da aula já acabou h ni dividido por kbt opa sobre e elevado a h ni sobre kbt menos 1 multiplicado por kbt dividido por ni sobre t tá então esta é o que a gente chama de função de distribuição proposta por Planck essa é a equação mais usada oi essa é a equação mais usada mais usada você fala nos dias atuais no caso nos nossos estudos porque até então só hoje o senhor já passou umas três funções eu não sei qual que é qual que vai ser a mais importante tá boa pergunta o que nós estamos fazendo é um estudo cronológico da radiação do corpo negro qual que é a importância desse estudo cronológico porque foi a partir desses estudos cronológicos que surgiu o que a gente chama hoje de mecânica quântica bom o que a gente usa hoje é diferente do que é é descrito né até então hoje a gente usa uma nova teoria quântica né então essa teoria que a gente está descrevendo até então até agora para estudar o espectro de radiação essas coisas ela é definida como antiga teoria quântica mas qual que é a importância do estudo dela porque a mecânica quântica surgiu desses problemas então a gente mostrou como que se deu o estudo a evolução cronológica do estudo da radiação tá e chegou aí nessas funções distribuições propostas por Vien proposta por Stefan e agora por Heileg-Genz e agora por Planck né os resultados que mais se aproximaram dos resultados experimentais foi obtido pelo Planck então foi essa função de distribuição que é obteve os resultados mais é que descreveram os resultados experimentais com maior precisão tá então essa é a fórmula de distribuição do Planck e como a gente pode observar ela difere né do que foi proposto por Vien e né se você comparar com a função de distribuição de Vien você vai ter aí que a função de distribuição de Planck então se a gente compara com Vien a gente vai notar que a função de distribuição de Planck opa né que da função de Ni sobre T ela é igual ela é igual a função de distribuição de Vien de Ni e T sobre T multiplicado aí por esse fator de equipartição de gama tá bom isso o Planck conseguiu com isso explicar o espectro de radiação do corpo negro né devido a isso o Planck ganhou o prêmio Nobel só que outros problemas vieram tentaram que não tinham explicação usando teoria clássica né conseguiram ser definidos né a partir dessa constante que o Planck introduziu para explicar o espectro de radiação do corpo negro então quem definiu essa constante H como uma constante fundamental da natureza não foi o Planck quem disse que essa constante H era uma constante fundamental da natureza na verdade foi Albert Einstein quando ele usou a constante de Planck para explicar o efeito fotoelétrico bom então do ponto de vista cronológico do estudo da emissão e da absorção da radiação pelo corpo negro né a gente consegue explicação teórica rompendo a teoria clássica né os conceitos até então conhecidos pela teoria clássica e introduzindo o conceito de quantização da energia né então pela primeira vez a gente introduz o conceito da quantização né da constante H que foi introduzida por Planck obtendo uma função de distribuição que conseguiu né descrever os resultados experimentais de uma forma mais precisa cobrindo todo o senhor essa função de distribuição aí é uma função probabilística é uma função probabilística na verdade ela usando o que que a gente usou aí função de distribuição de Boltzmann né uma função de distribuição de Boltzmann só que vocês vão ver lá em mecânica clássica a história ela começa por aí tá ela começa ela fica um pouco mais complicada porque a função de distribuição de Boltzmann é uma distribuição clássica a distribuição de Boltzmann é uma distribuição clássica a distribuição quântica é a proposta por Fermi mais à frente só que este é um assunto para mecânica estatística eu não vou falar de funções de distribuição no nosso disciplina não mais vou usar a função de distribuição no nosso disciplina talvez ainda para vocês vão usar para estudar é não mas para estudar o calor específico dos sólidos tá quando definir o calor específico dos sólidos aí vocês vão usar ainda é as funções de distribuição tá e acaba por aí né acaba por aí porque até calor específico dos sólidos é o que a gente chama hoje de antiga teoria quântica e aí o que que surge surge o problema do efeito fotoelétrico como explicar o efeito fotoelétrico já que a teoria de Planck explicou muito bem o espectro de radiação do corpo negro bom o efeito fotoelétrico foi explicado por Albert Einstein né então Albert Einstein devido a explicação teórica do efeito fotoelétrico o efeito fotoelétrico foi um fenômeno observado no final do século XIX e que a mecânica clássica não descrevia os resultados de forma satisfatória e o Planck usou desculpa o Einstein usou da teoria de Planck dados postulados de Planck para radiação do corpo negro para explicar o efeito fotoelétrico e foi muito bem sucedido a teoria de Einstein explicou muito bem o efeito fotoelétrico e devido a explicação do efeito fotoelétrico Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel foi o único prêmio Nobel que Einstein ganhou ele não ganhou o prêmio Nobel devido a teoria da relatividade se ele estivesse vivo deveria ter ganhado obviamente o segundo prêmio Nobel mas o único prêmio Nobel de Einstein foi sobre o efeito fotoelétrico que será assunto da nossa próxima aula tá? beleza professor então vocês entenderam a cronologia e a explicação os problemas que a mecânica clássica teve para explicar o espectro da radiação do corpo negro e como que Planck explicou rompendo os conceitos clássicos e introduzindo uma nova teoria ficou claro na aula de hoje isso talvez não tenha ficado claro as equações que a gente usou essas relações para vocês são relações novas que envolvem funções de distribuição de Boltzmann que é uma função de distribuição clássica entendam isso e o quântico está no simples fato de você considerar que a energia que é emitida ou absorvida pelo corpo ela é definida em termos de uma quantidade bem estabelecida que é a constante H ficou bem estabelecido isso pessoal ficou sim professor então beleza eu já vou aproveitar aqui para fazer o download da nota de aula professor desculpa perguntar o seminário hoje é que horário as quatro horas tá ok vai estar lá né vou vou tá então ó aqui na unidade 1 já tem as notas da aula de 1 a 4 e agora eu vou colocar a nota da aula de hoje e mais tarde eu já subo para o é para o youtube a aula de hoje tá pessoal quem já recebeu meu e-mail aí com a para o link com o link do seminário de hoje à tarde eu já recebi tá é só clicar no sim lá que já vai direto para a agenda tá quem não recebeu você recebeu Daniel é não não professor eu não recebi é porque você não se inscreveu lá né professor eu estou com tanta coisa estou fazendo tanta coisa aqui de tantas matérias é que eu juro para o senhor eu esqueço de qualquer outra coisa que não esteja relacionada com as matérias diretamente mas você vai mas você vai assistir o seminário eu vou professor se eu tiver o link manda um e-mail para mim agora que eu te mando o link manda um e-mail lá no meu particular tá qual que é o seu e-mail particular é o no meu desculpa no meu whatsapp ah tá no meu pv tá tá bom emelie você já recebeu o link já eu já mandei o sim professor 5 e meia começa marcou lá tô lá 4 horas 4 mas lá apareceu 5 e meia professor pra mim mas eu vou estar a tarde vou estar livre então eu vou assistir onde você tá então é 4 horas não é 5 e meia é que você tem aula até 5 e meia é isso que você tá falando eu acho que eu li errado professor deve ter li errado mas eu vou sim tá vou ficar lá até o final é 4 horas que começa 4 horas então tá pessoal obrigado daniel manda pra minha aula pessoal fico por aqui tchau tchau professor vamos mandar sim tchau tchau tchau